Música Um lugar de conforto e que oferece condições dignas a pacientes que realizam tratamento de saúde em Palmas. A Casa de Apoio Vera Lúcia completou 16 anos de funcionamento, com mais de 230 mil pessoas atendidas. E a data especial contou com uma programação diversificada para comemorar. Nós que estamos à frente da pasta das setas e tem essa unidade das setas do governo do estado aqui, é de muita valia, é ter o cuidado do estado com as pessoas de vulnerabilidade que necessita aqui dos cuidados, entendeu? Pode ser o próprio usuário ou pode ser uma pessoa doente querido, entendeu? Que está com problema de saúde e ele tem essa casa de apoio. Nesse momento que eles chegam aqui é um momento de delicadeza da saúde. A pessoa quando está bem de saúde está tudo bem, mas quando ela precisa da saúde, precisa ser bem acolhida. Então eu vejo que é uma relevância muito grande para as pessoas que são hospedadas neste lugar. O estado cuida dessa casa bem cuidado, junto com as setas, através da seta Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Mais de 17 mil pessoas passaram pela instituição no ano passado. Em 2022, de janeiro a março foram quase 4 mil atendimentos. E hoje, nesse dia especial que marca os 16 anos de funcionamento da casa, além de toda a estrutura para hospedagem e alimentação, os hóspedes podem contar também com o verdadeiro dia da beleza. Só retoque, só retoque, para ficar mais chique. Deixar a autoestima lá em cima? Fica sim, fica para cima demais. Ainda mais que esses momentos que a gente tem passado aqui com familiares internados, então tem sido tudo de bom. Realmente foi uma alegria hoje renovada para nós todas. Você não sabe o prazer que é você ver a expressão de um paciente que está chegando do HGP ou que está cansado de estar acompanhando o familiar, você poder estar proporcionando essa autoestima, esse momento de descontração. Isso é muito importante fazer com o ser humano. Além das verbas do governo do estado, a casa de apoio conta também com doações de parceiros e voluntários. Assim, consegue atender pacientes encaminhados por assistentes sociais dos hospitais públicos. Os hospitais da capital, HGP, Dona Regina Infantil, chegou aqui na capital, dependeu desses hospitais, vai fazer uma triagem social. Dentro dessa triagem social, eles vão ligar aqui com a casa de apoio para fazer esse atendimento. E aí nós vamos ver direitinho, temos 104 leitos para comportar essas pessoas e a gente vai acolhê-los quando eles chegarem aqui. A casa faz a diferença na vida de pessoas como o Seu Zacarias, que mora no Pará. De três em três meses eu venho, eu faço uma química de três em três meses. E quando eu chego, eu venho diretamente para a casa de apoio. Nem só eu, como um milhão de pessoas que vêm para essa casa, são as pessoas carentes que não têm condição de ficar em hotel, restaurante e procuram a casa de apoio. E aqui nós temos todo o apoio que necessitamos. E esses três anos de tratamento, eu sempre paro aqui na casa de apoio. Até eu não chamo uma casa de apoio, eu chamo uma casa de Deus porque é aqui onde todos que chegam são bem recebidos.